Eu passei coisas, mano. Fora de andar esses meus 90 quilômetros a pé por causa de música. Eu passei coisas nessa vida, mano. Desprezo, humilhações. Mas nunca desisti porque eu sabia. O que eu estou a viver é tudo planejado. Eu planejei a minha vida. Se não for a acontecer é porque Deus, Deus é quem sabe o destino. Mas eu não estou a viver improviso na minha vida. Eu estou a viver aquilo que eu planejei. Eu escrevi a minha vida. Eu como quero viver com essa idade. Quero ter isso com essa idade. Então, quero framerado. Muitas entrevistas eu disse que o meu sonho é de chegar no Brasil. Eu sempre farei isso. E olha onde estou agora. E tu já chegaste no Brasil. Estou lá, mano. A música está lá. Nunca cheguei lá sem pisar a terra lá. Mas a música já está lá. Para além da Roberta Miranda, eu já vi um vídeo de um menino, acredito que há um ano, dois anos, a cantar perfeitamente a tua música. E a música não tem um mês, dois meses para dizer que a criança decorou. Mano, em duas semanas. Uma criança já está cantando uma música que foi lá em duas semanas. Percebes? Então, Deus, eu tenho dito, quando Deus te der a mão, segura firme e vá com ele. Porque onde ele irá te levar, o mundo irá testemunhar. E o mundo está testemunhando uma coisa que nunca aconteceu em Moçambique. Exato. O mercado angolano, mano. Hoje estou lá e... É muito exigente. Exigente. Conhece a qualidade daqueles, mano. Exigente.